Música Você já ouviu falar nos quadrinistas? São pessoas que criam roteiros e desenham histórias em quadrinhos. Aqui em Manaus, sim, um grupo que faz esse tipo de trabalho que é cheio de arte. Veja na reportagem. O primeiro encontro de quadrinistas para divulgar os trabalhos dos amazonenses e comemorar o Dia Nacional do Quadrinho foi num dos cartões postais da cidade, o Largo de São Sebastião. São quadrinhos, tiras, charges e ilustrações. Cada um com uma história para contar. Mas todos eles vêm das mãos de quadrinistas amazonenses. O coordenador do grupo, a Jury, que tem mais de 30 artistas envolvidos com esses trabalhos, fala da importância do profissional dos quadrinhos. Os quadrinhos são uma mídia, são uma expressão artista crescendo no mundo inteiro. E Manaus tem uma procura por isso. Então eu acho que Manaus é um dos polos que tem mais possibilidade de crescimento. profissional para os artistas da área, tanto para quem escreve como para quem ilustra quadrinhos. Ele também é responsável pela revista Manaus 350 Anos de Histórias, que vai ser lançada em outubro deste ano. Que é um quadrinho de 100 páginas, contando toda a história da cidade, desde antes da fundação, desde os povos que vivem na região, a colonização portuguesa, a fundação da cidade, período da borracha, até os dias atuais. A Adriane aproveitou para comprar a primeira edição dessa revista. Eu achei interessante o quadrinho, como é a primeira edição, acompanhar. Aí vamos ver o que vai vir pela frente, né? Para quem não foi ao evento, mas quer conhecer ou comprar esses quadrinhos, ilustrações, charges e livros, é só dar uma passadinha nessa banca que fica no Largo São Sebastião. Ano que vem, tem mais. Bacana, né? E olha, você sabia que comida caseira pode fazer mal a cães e gatos? É isso mesmo, os especialistas alertam para os riscos de doenças e explicam que a melhor forma de alimentar os bichinhos é com produtos naturais específicos para eles. Leide tem três anos, a alimentação é balanceada, ração e água apenas. O médico veterinário Manuel Pérez explica que comida caseira, restos de alimentos com temperos, pode fazer o animalzinho adoecer. Tem muitas ainda doutores que ainda dão um alimento caseiro, né? Para os cachorros, inclusive até carne crua, né? E essa carne pode vir contaminada, né? Então, logicamente, se o animal ingerir, ele vai adoecer. Segundo o médico, a alimentação saudável contribui para o controle do peso, evitando a obesidade e outras doenças no animal. Pensando pelo lado empresarial, Arthur Leão apostou no mercado de alimentação saudável para pets. Inaugurou na cidade uma loja específica para eles. O local oferece uma série de produtos para cães e gatos. A loja faz, inclusive, buffet para festinhas caninas, com bolos e salgadinhos apenas para os animais. A gente tem diversos tipos de petisco, todos seguindo a linha natural. Tem petiscos com formato de patinha, tem formato de pizza, pão de mel. Apesar da massa ser a mesma, a gente tem outros petiscos de carne, tem bifinhos que também seguem essa linha natural, todos com linhaça, trigo, carne e frango. Yasmin conta que Leide adora os petiscos selecionados com linhaça e frutas naturais. São totalmente naturais, são feitos com ervas e as gelatinas, principalmente, são feitas com as ervas naturais mesmo. Os patés é a base de batata doce com legumes e os biscoitos são de farinha de trigo e linhaça. Os alimentos não causam alergias. Os especialistas garantem que as refeições naturais também contribuem para que o animal possa viver mais e com saúde. Olha, agora uma última notícia. Os médicos receberam uma contra-proposta do governo do Estado e é possível que não haja mais a paralisação amanhã. Vamos saber ao vivo, novamente, com o repórter Luiz Rodrigues. Olá, Luiz. É isso mesmo, Mariana. Nós estamos aqui no Conselho Regional de Medicina. Novamente, neste momento, os médicos que atendem urgência e emergência estão reunidos aqui. No momento que nós conversávamos com o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Mário Viana, esses médicos estavam reunidos em uma outra sala após receber uma contra-proposta do governo. E eles ficaram durante meia hora trancados na sala para falar sobre a decisão que eles vão tomar se irão realizar ou não a paralisação. Neste momento, eles estão abrindo a reunião para falar dessa decisão. Todos eles aqui são médicos que trabalham em urgências e emergências nas unidades hospitalares aqui de Manaus. Vamos ouvir um pouco o pronunciamento e daqui a pouco eu dou outro detalhe para você. Todo governante, ao assumir o cargo, reconhece e assume os ônus e bônus deixados pela gestão passada. E quando dizemos ônus, estamos nos referindo às obrigações de suprir a população com serviços dignos e eficientes, não importando como a máquina pública vinha sendo conduzida. É de conhecimento público, conforme contrato pactuado com as empresas... É isso aí, então, Mariana, nós vamos continuar aqui na reunião e amanhã nós vamos falar trazendo o VT completo sobre a decisão e dando outros detalhes dessa reunião que ainda permanece aqui. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Luiz Rodrigues. Ao vivo a gente torce, é claro, para que essa paralisação seja suspensa e que a população não possa sofrer com a falta de atendimento à saúde. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo online. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho